Música Lanterna LED 8 em 1 Diversas funcionalidades integradas em uma única peça A lanterna LED 8 em 1 Eugene, além de iluminar com eficiência do LED, ainda possui 7 ferramentas acopladas para resolver inúmeras emergências, como o conserto de um computador ou uma peça de mobiliário. Uma ótima opção para quando não há energia, iluminando o local da tarefa ou mesmo auxiliando em uma situação de emergência. A tecnologia LED garante 25 mil horas de iluminação, ou seja, considerando 5 horas por dia de uso, ela vai durar cerca de 14 anos. Compacta e com visual moderno, esta ferramenta multiuso pode ser carregada para toda parte, pois cabe na bolsa, no porta-luvas do carro e até no bolso. Possui 4 chaves de fenda e 3 chaves Philips integradas ao corpo da lanterna, o que evita a perda de peças. As chaves são perfeitas para pequenos reparos. Quando a iluminação local é insuficiente, possui lanterna auxiliar que ajuda a iluminar o local a ser reparado. Prática funciona com 3 pilhas AAA. Prefira as pilhas Eugin Energy, que possuem excelente custo-benefício. E você conta com a garantia Eugin de 1 ano. Lanterna LED 8 em 1. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 65 anos na casa de milhões de brasileiros. Legenda Adriana Zanotto